E aí não vai ir a cair lá zero, tá, velho? Maike! Maike! Puta, down! Espera, você não? Ei! Já, já! Acai, velho! Acai, velho! Isso é o cara? Sim! Então, você tem que pegar isso? O que você acha? Onde está? Onde está? Onde está a luz? Onde está a luz? Tricione, velho! Acai, velho! Agora, pô, 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 pô! Acai! I'll pôr oa para o acai! Mão, pô, pô! Cure! Pô, vou pôr uma pouco! Pô... O que é que é que é que é? Move it away! Move this side! Move this side! Ok! Ok! Okay! Move it away! Move it! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.